E atenção que as vagas são limitadas. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o presidente da Sincoval, Caio Goulart. Caio, fala pra gente, esse curso, ele é direcionado para qualquer público? Sim, o objetivo do Sindicato do Comércio, através da sua diretoria, é que as pessoas sejam qualificadas, sejam elas aqui da nossa cidade, aqui ao nosso entorno do município, mas o objetivo maior é qualificar os colaboradores lavrenses, porque nós entendemos hoje que informática é essencial, então o Sindicato do Comércio está aqui com as vagas já abertas, a partir, já desde o dia 3, que nós começamos, e nós temos a intenção de cada vez qualificar mais o lavrense. E é um curso que já é oferecido há bastante tempo pela Sincoval, né? Nós já temos 10 anos, já formamos mais de 7 mil alunos, temos a condição de ter uma sala ampla, um local maravilhoso, centro de lavras, um computador por aluno, que é muito importante, né? E a gente procura sempre ter, em condições de imediato, todas as informações precisas, através dos melhores equipamentos que nós temos aqui no nosso sindicato. E para ajudar, principalmente, aquelas pessoas que trabalham, que têm um tempo meio restrito, serão várias turmas, serão oferecidas várias turmas? Sim, de segunda a sexta, manhã, tarde e à noite, aos sábados, na parte da manhã. E é muito bacana também frisar que a criança, a partir do momento que ela tem a condição já de ler, ela já pode vir fazer o curso, ok? E também nós temos aqui situações que já fizeram pais, filhos, netos e bisnetos na mesma turma, ou seja, a idade aqui é ilimitada. O importante é que a pessoa hoje tenha acesso ao nível, assim, máximo para que possa atingir aí todos os objetivos da sua vida, né? Vamos dizer assim. Qual que é o local de inscrição? Local de inscrição? Rua Otacílio Negrão de Lima, 388, segundo andar, aqui próximo ao Sesc, aqui em Lavras. E é importante salientar também que o horário nosso é integral. Nós estamos fazendo as matrículas de 8 da manhã até às 18 horas. Então, a pessoa tendo o horário de almoço livre, que ela possa vir, nós estaremos atendendo normalmente aqui no sindicato. As vagas são limitadas, cara? Olha, o principal é isso, é que as pessoas venham logo, porque, na verdade, nós não temos, assim, uma condição de colocar muitas pessoas. Então, são 200 vagas e elas, normalmente, elas começam a ser já preenchidas no período curto de tempo. Então, é importante, quanto mais rápido a pessoa vier, ela vai ser atendida e vai conseguir marcar o seu curso para início agora, no dia 14 de setembro próximo. Ok, Caio, muito obrigada pelas informações. E outras informações podem ser obtidas por meio do telefone 3822-4493. Lídia Bueno, para Universitária Notícias. Lídia Bueno, para Universitária Notícias.